Nos últimos vídeos estudámos as configurações eletrónicas de átomos que tinham eletrões apenas nas subcamadas S e P. Também temos a subcamada D, de que vamos falar agora. São estas formas bizarras aqui. Vamos ainda falar das subcamadas F, que são estas formas exóticas aqui. Estas formas são interessantes, mas não são assim tão importantes para a configuração eletrónica. A questão que se coloca é a seguinte. O que acontece quando vamos para as subcamadas D e F? Por norma, devemos pensar que a camada de energia em que nos encontramos é equivalente ao período. Temos aqui a tabela periódica. Estou a tentar que caiba tudo no ecrã. Os períodos aparecem aqui à esquerda. Este é o primeiro período. Vou escrever isto numa cor mais escura. Período 1, 2, 3, 4, 5, 6. É difícil de caber tudo numa página. Cada linha é um período. Para determinar a configuração eletrónica, já fizemos isto no vídeo anterior, colocamos o hélio. Vou só copiar e colar o hélio. Colocamos o hélio no bloco S, aqui. Coloquei o hélio aqui, uma vez que tem propriedades muito semelhantes às dos outros elementos desta coluna, ou deste grupo. Cada coluna forma um grupo. Neste vídeo, vamos falar sobre eletrões de valência e explorar por que razão conduzem a diferentes propriedades. Mas, para determinarmos a configuração eletrónica, podemos colocá-lo no bloco S. 1, S, 1. 1, S, 2. Etc. Vou desenhar blocos. Este bloco, como já vos disse inúmeras vezes, é o bloco S. Bloco S. Bloco S. E este aqui no meio é o bloco D. Este é o bloco D. Bloco D. Bloco D. Para determinar a configuração eletrónica de qualquer átomo, temos apenas de... Eles são preenchidos por esta ordem. Mas, se considerarmos o cálcio, o cálcio teria preenchido a 4S2, certo? 4S1, 4S2. Se escrever apenas a quarta camada de energia do cálcio, fica 4S2. Em seguida, preenchemos o bloco D. Ups, já vi que me enganei. Este é o cálcio e eu queria escrever a configuração eletrónica do ferro, certo? Que está no bloco D. Mas temos agora de voltar atrás para preencher a terceira camada de energia, porque as orbitais D permitem preencher os espaços vazios da terceira camada de energia. Vamos passar para a camada de energia anterior. Seja qual for o período em que estivemos no bloco D, subtraímos 1 a esse período para descobrir que camada de energia do bloco D preenche. O ferro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos no bloco D. Será D6, mas não será 4D6. Vai ser 3D6. Eu sei isto porque estamos no período 4 e subtraímos 1 unidade ao período. Estes são os 8 eletrões de maior energia do ferro, certo? 4, S2, 3, D6. Se eu perguntasse quais são os eletrões que estão na camada de energia mais exterior, diria que há 2 eletrões na camada de energia mais exterior do ferro. Mas se eu perguntasse qual a camada energética que tem os eletrões de energia mais alta, neste caso, seria esta. Vamos fazer a configuração eletrónica completa para o... Vamos ver para o cobre. Escolhi o cobre. Os eletrões de energia mais alta vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, é melhor não escolhermos o cobre, pois tem propriedades muito interessantes na vida real. É um dos poucos elementos, que é um caso especial. Vamos escolher um diferente, por exemplo, o ferro. Se queremos determinar a configuração eletrónica completa do ferro, será 1, S2. É a primeira camada de energia. A segunda, vou escrever a rosa. 1, S2. E a laranja, 2, S2. Depois, temos 6 no bloco P, 2, P6. Passamos para a terceira camada de energia. Aqui, vou usar a cor azul. Preenche a 3, S2. Lembra-te, este é o bloco S. E depois preenche a 3, P6. Usamos este aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, vou adicionar estes eletrões. Vou escrever a verde. Depois, preencho a 4, S2. Vou preencher outro bloco D, ou melhor, o meu primeiro bloco D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não os vou colocar na quarta camada de energia, mas sim na camada de energia 4 menos 1. Ou seja, na terceira camada de energia. Assim, isto será a 3D6, tal como fizemos no início do vídeo. A terceira camada de energia, vou escrever aqui. 3D6. Se eu quisesse escrever isto por ordem de camada de energia em que se encontram, podia ter escrito isto desta forma. Se eu quisesse, podia ter escrito isto por ordem dos eletrões de maior energia. Não se esqueçam que as camadas são a melhor forma de visualizar quão longe estamos do núcleo. Por isso, neste caso, estes eletrões de energia mais alta vão estar mais perto do núcleo. É um estado de energia mais alta. Se os ordenássemos pelo estado de energia, tinha de reordenar estes dois. Mas na maior parte dos casos em química, o que interessa é o que está na camada exterior. Por isso, é interessante que apesar de termos preenchido a 4S2 aqui e de termos continuado a adicionar eletrões, estes eletrões foram preenchendo uma camada de energia inferior. No caso do ferro, quando falamos dos eletrões na camada de energia exterior, e estes são os chamados eletrões de valência, que são os que reagem, são os eletrões de valência. Vou usar outra cor, eletrões de valência. O ferro tem dois eletrões de valência porque a camada exterior é a 4S2. Apesar de ter estes, mesmo depois de preencher a 4S2, sobravam mais seis eletrões. Mas estes foram atrás preencher a terceira camada de energia. Podem perguntar-me, e o que acontece quando passamos para a camada F, ou para o bloco F? São estes aqui embaixo. Em muitas tabelas periódicas, temos estes lantanídeos e iactinídeos aqui embaixo. E é suposto preencherem este intervalo. Pode ser um pouco difícil de visualizar, mas vou explicar-vos porque fazem isto. Podíamos ter construído uma tabela periódica, igual a esta, com lantanídeos e iactinídeos incluídos. Arrastamos tudo para a direita e inserimos-los aqui. Na verdade, podíamos ter feito o mesmo que fizemos para o bloco D. Este é o bloco S. Este é o bloco F. Este é o bloco D. E este aqui é o bloco P. Se estamos interessados no bloco F, suponhamos que queríamos a configuração eletrónica deste elemento com o símbolo LA. Primeiro, estamos interessados nos eletrões que preencham o bloco F. Vou usar a letra minúscula. Tem 1 na orbital F. E este é o sexto período. E este é o sexto período. Mas com o bloco F, temos de subtrair 2 e fica 4F1. E depois, 6S2. No bloco S, basta olhar para o período 6S2. E se continuássemos a recuar, teríamos 5P6. E depois teria de preencher estes 10 no bloco D, que estão no quinto período. Mas não se esqueçam que temos de subtrair 1 no bloco D. Portanto, será 4D10. E depois seria 5S2. E continuamos a recuar desta forma. Inicialmente parece complicado. Mas basta lembrar-te que quando estamos no bloco S ou no bloco P, temos de olhar para o período onde estamos. Mas quando começamos a preencher o bloco D, este aqui, preenchemos uma subcamada correspondente ao período menos 1 unidade. E quando preenchemos o bloco F, que são estes elementos muito pesados, preenchemos uma subcamada correspondente ao período menos 2 unidades. No próximo vídeo, talvez faça algumas destas configurações eletrónicas. Até breve!